Ainda no estado do Rio de Janeiro, no município de Piraí, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Centro Integrado de Educação Pública. Uma escola em que todos os alunos e professores têm computadores portáteis. A estudante Nayara Ramos usa sempre o computador nas aulas de História. Ela está no oitavo ano do ensino fundamental e conta que o estudo fica bem mais interessante com o uso do equipamento. Antes não tinha o computador, era tudo mais difícil, agora tudo mais prático, as aulas, tudo. Tamires, também do oitavo ano, diz que até aprende mais quando usa o computador. Agora com o computador fica mais fácil da gente aprender mais rápido, porque o computador ajuda bastante. Nayara e Tamires participam do programa Piraí Digital. Criado há 10 anos, o projeto facilitou o acesso às novas tecnologias. Atualmente, 5.600 alunos da rede pública municipal de Piraí têm um notebook como esse. Além disso, o projeto leva a internet de graça a 21 bairros da cidade por meio da rede sem fio. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff veio conhecer de perto o trabalho desenvolvido por alunos do oitavo e nono ano do ensino fundamental do Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP. Nas aulas de robótica que fazem parte do Piraí Digital, eles aprenderam a montar pequenos robôs. Para esta professora, até a maneira como o aluno vê a escola mudou depois da implantação do projeto. Ele tem mais prazer em vir para a escola, porque a escola deixa de ter aquela imagem muito tradicional e passa a acompanhar esse interesse do aluno, porque aí fora a informática, ela está em tudo. Então, eu acho que esse recurso veio a nos auxiliar enquanto professores justamente por isso. porque a gente tem a tecnologia como aliada até para que a gente possa chamar mais atenção desses alunos aqui para a escola.